Fala galera, aqui é o Anão com mais uma gameplay zica da balada pra vocês E hoje pessoal, cá estamos com a Asval Fuzil E um fuzil um tanto quanto polêmico de vídeo e opinião dos players do Warface Eu tô numa Airbase Esse mapa, na minha opinião, é uma bosta, eu odeio esse mapa Só que como eu tô no jogo rápido, não tem como escolher onde eu vou cair E vamos lá, vamos tentar afidar com estilo pelo menos, né mano Já dei uma balinha ali A Asval, opa, outro cara aqui, eu tirei a mão do mouse pra poder falar A Asval, ela tem meio que o gosto de certa parte dos players do Warface Pelo fato de ela ser muito boa pra dar HS Se você consegue dar tequinho assim, ela é muito fácil dar HS É uma arma que requere, requere, acho que requere tá certo É claro, treino e tal, prática Mas pegando o jeito dela, ela vira uma arma bem legal Pra jogar TDM, eita porra Pra jogar Free For All, TDM, esses modos mais movimentados, digamos assim Tu vê que tem um cara lá jogando o Asval também Mas pra, por exemplo, um PTB da vida Eu, eu meio que, acho que a Asval pode deixar um pouco na mão Esse cara tá A Asval, tem um cara ali A Asval te deixa um pouquinho na mão Pelo fato de ela ter só 20 balas É, porque você tem que aproveitar muito bem essas Essas 20 balas, tem que acertar atinho na cabeça, tem que dar tequinho E ela de longe também não é tão boa Eu acho que ela é um pouco fraca de longe E, apesar dela ter um alcance muito bom É, se eu não me engano é 31 Isso, mirando E ela sem mirar, ela tem 20 de alcance Sem mirar Precisão, aliás É, ela tem 20 É, acho que é 20 mesmo De precisão sem mirar O que é muito bom O tiro dela sem mirar É um dos mais precisos do jogo Junto com a Radon, se eu não me engano Que também é 20 Você vê que ela Sem mirar, ela é muito boa Agora pegar esse sniper lá longe Que é difícil Tá vendo? Ela não Ah Bom, tem um cara ali chorando pra caramba no chat Mas vida que segue, né Ninguém se importa Até que eu não tô tão mal Eu tô conseguindo ficar positivo nesse mapa Olha Olha isso, mano Eu vou jogar sem mirar nessa porra Porque, meu Deus Vai carregar, né Porque 20 balas é foda Agora cadê esse cara? Tô mandando tiro lá de cima Nossa, cadê um 5 aqui, velho Meu Deus Eu sou muito ruim com essa arma Bom, o cara já fez favor de mim Vamos tentar jogar no tequinho Socorro, socorro De onde eu tô tomando? Nem sei de onde eu tô tomando Ah, lá de cima Porra Foda esse mapa Olha quantos snipers tem lá Um, dois, três Tem cinco snipers no time de lá Cinco árvores no time de lá É foda de jogar TDM assim É muito chato Olha lá O cara não sai de lá, mano Não sai de lá Só tem sniper Assim é chato de jogar Mas vamos lá Tô dando pra mostrar um pouco da arma Sobre Opa É, tamo indo Tamo indo Tô dando pra ficar positivo O meu time tá ganhando bem até E vocês devem ter percebido que Eu tô usando de novo a resolução 16x9 E não tô jogando no low Tô jogando no médio É Motivo é simples Eu comentei lá Olha o cara falando de melee Só assim mesmo ou não? Porra, mano Cara chato, velho É Aí, o cara morreu de frente agora pra mim O que ele vai falar? Agora ele não fala nada Todo mundo tem que arranjar uma desculpa Pra quando morre Aceita que você morreu Que você foi inferior à pessoa Naquele momento Enfim Eu tô jogando a resolução 16x9 de novo É Porque o jogo fica bem mais bonito Eu tô jogando no médio também Eu tô aproveitando tudo Que o meu computador pode oferecer É Porque, cara Eu quero trazer vídeo bonito Ninguém tá afim de ver vídeo feio Eu vou guardar a minha resolução lá Que fica boa pra jogar de crise Pra quando eu estiver jogando CF Essas coisas É questão de Adaptar mesmo Não é muito difícil É Ei, ganhada no pé Não tomei dano É Mas por enquanto eu vou jogar com essa resolução mesmo 16x9 Porque eu quero Agradar vocês Basicamente Quero trazer vídeos bonitos O cara aqui Nossa, esse cara Roto Caralho, esse bicho Bender tia é chato É chato, hein, mano Só morre pro cone mesmo, mano Aceita Aceita Lec caga demais Aceita, mano Você tá morrendo pro cone, rapá Aceita, cara Tá morrendo pro cone No vídeo No vídeo ainda Esse cara tá passando vergonha 12x20 O cara me chamando de cone Tu é ruim Olha, mano Tá morrendo pro cone, cara Você tá morrendo pro cone ao vivo Meu Deus Fica camperando, mano Eu tô na base do cara Pelo amor de Deus, cara A comunidade do Orfez Às vezes Ó, o cara vai morrer aqui de novo, ó Ah, travou Ah, o cara me dando te bag Ai, ai Muito engraçado esses caras, mano Enfim Eu tô jogando num mapa que eu odeio Com arma que eu odeio Ainda tô conseguindo fazer um carinha chorar É... Acho que já valeu a partida por isso Granada no pé Vai, sobe Mano, esse cara é terrível Olha isso, mano Vai falar que eu caguei Que eu tô de camper de novo Hum, tomei costa Ai, ai A partida tá acabando Meu time vai ganhar fácil Eu ainda tô fazendo um cadeirinho legal Bot Esse cara chora pra todo mundo, hein, mano Que desagradável jogar assim Não seja esse tipo de pessoa, mano Ainda mais num TDM, cara Pra que o cara chora tanto no TDM Joguei comigo há 4 anos E não sabe que eu sou ruim Ah Ah Bom, tamo fludando no TS Ignorem esse barulhinho de fundo Cadê esse cara, mano Não quero matar mais esse cara Pra ele ficar puto Que ele tá morrendo pro cone O cara tá ficando 0.5, velho Moleque de time bom O cara não para de chorar, velho 7 segundos Então, pessoal Espero que você tenha gostado Desse vídeo Eu achei que foi um vídeo bem legal Bem divertido Porque eu adoro fazer as pessoas chorarem É... Tu vê que o... O Patentudo ali Ficou meio putinho Por tá morrendo pra mim Mas acontece, né, galera É... Se você gostou desse vídeo Deixe o seu joinha aí embaixo Se inscreva no canal Que nós teremos vídeos frequentes De Warface Qualquer coisa Qualquer comentário a se fazer É só comentar aí Que eu leio tudo E é nóis Fui!